Bota a mão dentro do short dela Se tiver molhada, vem com a Cinderela Vou aproveitar que tô na coma dela Vai, tomando pão de girata 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 Dança, 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 dança Com a mão tu segura o copão, com a outra mão você segura o louco Bota a mão dentro do short dela, se tiver molhada vem com a Cinderela, vou aproveitar que to na coma dela Vai tomando com sirenata Vai tomando com sirenata Dança, 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 dança